Se quer meu amor, sem medo de errar, você é meu. Quero mais que eu te dou, te dou, te dou, te dou. Eu sei que sou, sou o seu amor. Eu sinto que você quer, serei todo o seu amor. E aí? Só vocês, só vocês, só vocês. Se quer meu amor, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. Sentimento aqui. Arrocha, 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 que o sentimento ele arrocha ali, ó. Se quer meu amor, sem medo de errar, você é meu. Quero mais que... Pra finalizar, a banda para e vocês continuam aí. Vocês, vocês, te dou. Venha. Tudo que passou, eu quero. Eu quero que você me deu. O quê? O que? Você me deu. Uma salva de palmas pra vocês. E bota pra lá. Sandrinho! A gente poderia fazer o ensaio...